O Coritiba teve posse de bola, teve o domínio do jogo, mas não conseguiu a conclusão. O Ney falou inclusive que não foi o Coritiba que foi mal, foi o Paraná que se defendeu muito bem, é isso? Acho que a gente sabe que se tratando de clássico não tem favorito, né? Nossa equipe entrou bem postada dentro de campo, tentando gol a todo momento. Acho que no primeiro tempo tivemos 14 escanteios e não conseguimos aproveitar. Mas o time jogou bem, tentou até o final, acho que isso é o que importa. E agora o Ney Franco inclusive diz que não tendo condição Pereira, você vai brigar com Demerson, mas tem aí a preferência para esse jogo. É mais um jogo daqueles importantíssimos no ABC, principalmente que o Coritiba geralmente acaba perdendo. Vamos torcer para que não seja nada demais com o Pereira, segunda-feira fazer o exame. Acho que a gente tem que estar preparado a todo momento. Tem o Demerson que vem voltando de uma lesão também, está treinando bem. Acho que agora é esperar a escolha do professor. E agora, essa situação de 60 pontos, mesmo com o empate, o Coritiba ampliou, está ampliando a vantagem porque o esporte, que é o quinto, parece que está perdendo. Isso é importante, somar pontos, mesmo não conquistando a vitória, mas abrir para os seus adversários, né, Lúcio? Acho que o nosso propósito hoje era a vitória, tentar manter aqueles quatro pontos. Acho que com o empate a gente está aumentando um ponto ainda. Acho que isso é o que importa, a gente está sempre somando pontos para conseguir essa classificação o mais rápido possível. Então, agradecendo ao Lucas Mendes. Lucas Mendes está conosco, falando na sala de imprensa, ele que foi requisitado logo no primeiro tempo, entrando no lugar do Pereira. Já está sendo uma rotina para você, né? Mesmo com a bola rolando, entrou com personalidade, cabeça erguida, dando conta do recado, Lucas. Infelizmente, o Pereira sentiu ali, acho que a gente tem que estar preparado a todo momento no jogo. Eu fui feliz de entrar bem, acho que a gente tem que estar sempre preparado para fazer o melhor. Aliás, Lucas, a gente tem notado, né, o técnico Ney Franco tem utilizado você como uma opção, vamos dizer assim. Claro que você fica aborrecido, porque naturalmente pelo bom futebol que está apresentando, já mereceria pelo menos um olhar diferente do treinador como titular dessa equipe, não? Não, acho que isso é uma escolha do professor, acho que quem entra para atuar, está atuando bem, tanto o Pereira, o Jesse, o Cleito, até o próprio Dermoson que não está atuando, mas vem treinando bem, vem voltando de uma lesão. Acho que isso é consequência do trabalho, a gente tem que esperar a nossa oportunidade, para quando aparecer a gente ter que corresponder. É os próprios seus companheiros, jogadores mais antigos, tem um ditado no mundo da bola. Deus não joga, mas fiscaliza. Dentro do que o Edu colocou, de repente o Pereira machucou, você vai seguir como titular, né? Tem que ter estrela também nesse sentido. Não, acho que vamos torcer para que não seja nada demais com o Pereira, que ele possa estar voltando o mais rápido possível. Agora é esperar o que o exame vai apontar, mas enquanto estiver precisando de mim, eu vou estar entrando e correspondendo. E a condição, vamos dizer, a parte tática do esquema do próprio treinador para você, como é que é? Na hora que joga o Pereira, tem que jogar de uma forma, você jogando mais pelo lado esquerdo, se preocupando mais com a ala esquerda, enfim, como é que você está se sentindo agora nesse sistema do técnico Ney Pran? Não, acho que independente de quem joga ali, se o Pereira ou não, ou o Jesse ou não, sempre tem um suspenso, sempre está tendo uma brecha ali. Acho que também quando tinha dois zagueiros, sempre estava sobrando uma oportunidade. Mas acho que é isso daí, o nosso time está bem nessa formação, já jogou em outras formações também, foi bem. Agora o professor optou com essa e a gente espera estar sempre correspondendo. O Lucas, qual é a facilidade que você vê para a sua adaptação na ala esquerda e se você gosta de jogar por essa posição? Eu gosto, acho que independente de jogar com dois ou três zagueiros, você tem que estar sempre preparado. Claro que jogar com três zagueiros facilita muito mais, sempre você sabe que tem um ali na sobra, para caso que aconteça alguma coisa, está ali para consertar. Mas acho que quando eu jogo para a esquerda com três zagueiros, eu tenho mais liberdade, posso subir mais o ataque e ajudar o time.